Grande galera, magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu quero começar falando com vocês a respeito de um post que teve lá no fórum da Clay Onde uma pessoa falou que bem provavelmente o portal, aquele que muda de personagem, vai precisar tomar um nerf Isso porque com as características dos novos personagens, vocês vão entender, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco Mas vocês vão entender que realmente, muito em breve o portal vai ficar uma coisa absurdamente roubada Eu ainda vou falar um pouquinho sobre os itens de Tullesite, explicando as principais características e porque você deveria ter esses itens E também nós vamos falar um pouquinho sobre o Wilkas e as pegadinhas dele, na verdade aquelas pegadinhas de animais Porque na verdade com o passar do tempo no seu jogo, você vai tendo mais chance de pegar as outras duas criaturas, o Varg e o Wilkas, do que o elefantinho Mas eu também no final do vídeo vou explicar tudo isso com o NIT Tudo isso e mais agora, já que eu vou começar falando sobre um tópico que eu nunca falei aqui no canal e que vocês me perguntaram aí no chat Vamos lá então começar falando sobre a questão do portal E o cara levantou um aspecto e eu vou levantar outro aspecto que vocês vão ver Que muito em breve a gente vai conseguir transformar um dos nossos personagens em um super herói no jogo Vocês vão entender muito em breve Antes de falar sobre isso, eu só queria destacar a questão do processo de petrificação das árvores Vocês tinham me perguntado a respeito, informações a respeito disso aqui E basicamente a petrificação acontece de forma totalmente aleatória Não tem um momento para isso acontecer especificamente E ele acontece, acredito eu, porque no Don't Starve Together, se você não tiver um mundo com cavernas Você não tem como renovar suas pedras Vai ter um determinado momento que as suas pedras vão ter acabado e você não vai ter como pegar mais pedra Imagina, num mapa que tem um monte de gente, fica muito complicado A chuva de meteoros não consegue suprir essa necessidade Então aí no Don't Starve Together nós temos isso daqui Um fato curioso a respeito dessa petrificação Estou gaguejando agora É que, inclusive, você tem mundos que não vem com aquela pedrinha convencional Sabe aquela pedrinha que entrega nitri? Que ela vem somente com as árvores petrificadas, é isso mesmo E aí para você poder pegar ouro você tem essas aqui, normalzinhas assim E para você poder pegar nitri e pedrinha normal, você vai ter que minerar muito dessas árvores Então fica a dica aí se seu mapa vier sem pedrinha, isso é uma coisa normal Uma outra coisa que vocês devem estar me perguntando também é assim Magno, cadê seu passarinho? E cara, eu descobri um negócio agora que eu não sabia O passarinho, se você entrar na caverna, ele desaparece Eu entrei nas minhas cavernas para ver se o pássaro me seguia Porque eu quero dar uma passadinha lá para fazer um negócio E quando eu saí da caverna, o pássaro tinha sumido Quando eu entrei na caverna, ele tinha sumido E aí quando eu saí, sumiu Então, se você quer manter o seu passarinho aí Não entra nas cavernas, tá? Realmente isso aí vai ser o problema Então enquanto eu me desloco até as ruínas para falar sobre um item Que vai te deixar muito mais poderoso aí nas suas batalhas Se você tem problema para lutar, para enfrentar bosses Esses itens vão te ajudar muito Eu queria falar a respeito de um post Que é justamente a respeito do portal Mas não é esse portal É aquele Celestial Portal Que é o portalzinho que a gente faz para poder mudar de personagem E no post, a pessoa sugere que o portal precisa urgentemente tomar um nerf E eu concordo com essa pessoa e vocês vão entender o porquê Se você for analisar a tendência que a Clay vem tendo agora Você vai ver que antigamente os personagens eram muito mais, entre aspas, individualistas Mesmo porque eles vieram do Don't Starve Single Player E não tinha lógica nenhuma os personagens terem características Na verdade nem características, mas itens que fossem, digamos, comunitários Então o que eu quero dizer com isso? Se você for pegar, por exemplo, o Wilson Ele tem a barba dele, mas a barba dele Estou falando só dos itens, tá pessoal? Não estou falando que o personagem não é útil para o grupo Porque eu estou falando o seguinte Produção de item especificamente Se você for pegar o item Espera aí Morre, morcego! Aí pronto, morreu Então se você for pegar o Wilson, ele tem a barba Mas a barba você consegue com outras formas e outros recursos Você pode pegar dos macacos, dos coelhinhos Então você é uma série de... Um monte de lugares você pode poder pegar isso, né? Abigail A flor dela só ela usa A Wickerbottoms, os livros dela só ela usa Então se você for analisar o Woody Só ela usa a Lucy, o Maxo, só ele usa o livro dele Então você tem uma série de personagens que seguem essa tendência O próprio Wes com o balãozinho e tal Tudo bem que você pode até questionar Ah, mas e a Wigfried? Ela consegue fazer capacete lança para todo mundo Ah, e no caso a Willow O ursinho dela sempre ficou disponível para todo mundo Porque a Willow, o ursinho dela não mudou para os outros personagens Nem para como era antes Para agora tá igual, né? Ele fica pequenininho e tal Defende e tal Ele só vai virar o Big Burnie com ela Mas ele ainda tem aquela tendência de defender os outros personagens A própria Winona Que tem a questão do Trusty Tape, né? O Wartox tem as almas que só ele pode usar Verdade Mas pensa só no seguinte Até mesmo o Wartox Ele já tá com uma pegada, digamos assim Mais comunitária Porque esse negócio de cura Para todo mundo Por mais que você precise do Wartox no mapa Já é um lance mais geral, né? Mas se você for pegar, por exemplo A Willow que eu já falei, né? Os itens dela funcionam Mas a Winona Que tomou o rework E agora os itens As máquinas dela funcionam para outras pessoas Você pode criar um mapa Pegar uma Winona Enchê-la de máquina E depois sair e pegar outro personagem Pegar, por exemplo, o Wormwood E aí você faz as armaduras As traps e tal Sai e pega o próximo Que é o Willow Deixa um ursinho para trás Sai e pega mais um personagem E deixa item para trás Então se os próximos remakes Ou os próximos personagens Continuarem nessa pegada Muito em breve Nós vamos ter aqui um super-herói Dentro do jogo Porque imagina o Arly, né? Vamos pegar o caso do Arly Que tá chegando aqui agora Deixa eu só colocar esse capacete Que eu fiz aqui agora Porque, rapaz, tava complicado Andar por aqui com esse outro capacete Vamos pegar a questão do Arly Se ele chegar no mapa E todo mundo puder usar o crockpot dele Cara, imagina isso Você vai poder ter um Wolfgang Por exemplo, com um crockpot portátil Com quatro, cinco crockpots portáteis Então ele vai poder levar o crockpot Para onde ele bem entender E aí ele pode chegar perto do Dragonfly E fazer lá as receitinhas lá na hora A comida dele nem vai perder tanto assim E isso que eu não tô nem cogitando Do que eles vão fazer com os próximos remakes Porque se nos próximos remakes Você puder usar, por exemplo Livro da Wickerbottom Ou coisas dessa forma Imagina o que vai acontecer Você vai ter Mais desbalanceamento ainda Dos personagens, né? Ai, pessoal Deixa eu ver se eu não morro aqui Ai Enquanto eu vou deixando esse bicho Aqui matar esse rinoceronte Que não tá fazendo nada Simplesmente aceitou o seu destino Eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham, então Que o portal tá muito OP? Vocês acham que realmente Isso é um problema De ficar trocando toda hora De personagens E ficar pegando novos itens? E também Você acha que nos próximos remakes Nós vamos ter aí Essa questão De que os itens Dos personagens Vão ser passados Para os outros? Então escrevam aí Nos comentários E digam aí O que vocês acham A respeito disso daí Se realmente Vocês acreditam Que esses itens Vão ser transferíveis Dessa forma E se vocês acham Que o jogo vai ficar Realmente muito desbalanceado Com todas essas questões Beleza, gente Então é o seguinte Eu peguei aqui algumas pedras Eu não sei se eu tenho o suficiente Mas pelo menos Eu já vou conseguir fazer A grande maioria das coisas Que eu quero E uma coisa que eu fiz também Já comecei É aquela esquema Que eu faço Lá em cima Para poder ganhar sanidade Então vocês estão vendo aqui Que eu dei uma limpada Em volta desse lugar Aqui Vocês já sabiam disso? Já tinham mostrado isso antes? Mas como nas cavernas Normalmente O ambiente é mais frio Eu posso ficar aqui No meio das duas fogueiras Que eu estou começando A sentir um pouco de calor Vocês estão vendo Mas o calor ainda Não está tão extremo assim E aí quando eu ponho A boina aqui Além de eu ter visão E também já recuperar Um pouco de calor Como eu disse A caverna é mais frio A minha sanidade Ainda sobe muito bem Eu estava com a sanidade 5 E agora já estou com a sanidade 52 Vocês estão vendo aí Que está subindo muito rápido Poderia até fazer Outras coisas Poderia deixar aqui também Um daqueles amuletos O Magluminescence Um amuletozinho amarelo Porque eu acho que Eu até posso fazer um aqui Tem muita gema amarela aqui Deixa eu ver como é que eu faço isso Ó, dá pra fazer Mas eu vou ter que gastar Isso aqui Eu não quero Tudo esse site Tá Mas aí eu poderia fazer ele também Poderia deixar o meu aqui Ele é recuperado com Nightmare Fuel E tem um monte de Nightmare Fuel Por aqui E aí minha sanidade Ia subir mais ainda Então se você estiver jogando De Willow Aqui nas cavernas Nas ruínas Isso daí é uma ótima ideia Ou seja, você pode fazer isso daí Pra poder Pegar bastante Sanidade Tá Mas vamos então fazer aqui Os nossos itens de Tulesite Como eu tinha dito Esse que era o foco Eu trouxe o meu Construction Amulet Porque eu não quero muito Gastar recurso Pra poder conseguir fazer Todos os itens ao mesmo tempo Então eu vou começar fazendo aqui O nosso Club Que tá pela metade do preço Também vou fazer pela metade do preço O Suit E dá pra fazer certinho O capacete Vamos falar então a respeito Do nosso kit de Tulesite Que olha É um kit maravilhoso Pra começar A primeira curiosidade Que a gente tem em relação a ele É que no Don't Starve Together Eles meio que se completam Digamos assim Isso porque o capacete Tem 840 de durabilidade E a armadura Tem 1260 Então se você somar os dois Você vai ter 2100 de durabilidade Juntando as duas armaduras As duas proteções Digamos assim A coroa Ela tem uma característica Muito interessante Que é a seguinte Ela tanca 90% De todo o dano Que você tomar Só que em um terço Dos casos Ou seja Você tem 33% De chance De quando você for atingido De sumonar Uma bolha protetora Essa bolha Vai tancar Todo o dano Que você tomar E ainda por cima Você vai ficar imune A stun Só que não é de graça Essa bolha protetora Ela vai pegar 5% Desse dano Que você teria tomado E vai jogar Para a sua sanidade Então por isso Que é muito normal Quando você está usando Essa coroazinha aqui Você começar a ter problemas Sérios com a sua sanidade Além disso A bolha protetora Não pode ser Castada Digamos assim De novo No período de 9 segundos É por isso que parece Para você ter 33% de chance Dela aparecer Parece que ela não Vem tão frequentemente Digamos assim É por causa desse Debuffzinho Que ela tem aí Já a armadura Não é uma armadura Muito impressionante Digamos assim Ela não é a armadura Mais resistente E você tem Por exemplo A armadura de pesadelo E também A de marble Que tanca 95% Que é muito mais Do que é Quer dizer Que é mais do que ela Que tanca 90% Só que a vantagem dela É que ela não tem Nenhum debuff Ela não vai tirar Sanidade Como a armadura De nightmare E também não vai Tirar velocidade Como a armadura De marble E outra coisa Que é muito boa Dela É que ela te dá 3.3 de sanidade Por minuto Isso significa Que você pode Simplesmente usar A armadura Na sua base Quando você estiver Sem sanidade Normal Desse jeito aqui Que você vai ganhar Sanidade Sem fazer nada E o melhor Diferentemente Por exemplo Da boina Ela não gasta Durabilidade dela Então ela é eterna Se você tiver Uma armadurazinha Dessa aí Você pode ficar Com ela tranquilo Dentro da base Então ela Com prova de sanidade Se você for dormir Alguma coisa Põe a armadura Que você não gasta nada E ainda vai recuperar Sanidade de graça Tá Essa Agora pra mim O melhor é esse Porrete Do de Tulescite É a coisa mais interessante Que tem Em primeiro lugar O porrete de Tulescite Dá 10% de velocidade É isso mesmo Tá Você fica mais rápido Segurando ele Do que sem nada Então ele é perfeito Pro kite Em segundo lugar Ele dá aproximadamente 59.5 Quase 60 de dano E uma outra coisa Que é muito interessante É que ele vai sumonar Alguns pequenos tentáculos De sombra Que vão te ajudar Na sua batalha Só toma cuidado Que os tentáculos Também Esses tentáculos de sombra Eles vão te tirar Uma quantidade de sanidade Considerável Enquanto você estiver Perto deles Nossa E pessoal Olha só O que que tá aparecendo O que que tá chegando aqui Quer ver Ó Ó Então vamos fazer o seguinte Já que eu tô aqui de bobeira Vamos testar a armadura Eu vou inclusive Tomar alguns hits do Berger Só pra mostrar pra vocês Aí como funciona a armadura Tá Porque realmente Foi muito oportuno Isso daqui Mas mesmo assim Eu não sei se isso aqui Ainda vai ser o highlight Do vídeo Porque eu ainda quero Procurar mais uma criatura Nesse vídeo E se der tempo Eu vou fazer isso Cara Esse Berger Tá me trolando Velho O bicho acabou de aparecer Aí ele sumiu Falei Cara Cadê esse bicho Cara Não é possível Aí quando eu cheguei Aqui em cima Olha lá Ele já tá enfrentando Um Three Guard de novo Caramba Os meus Bergers Eles spawnam Já entram em conflito Com o Three Guard Eu não entendo isso O Que mapa troll Bom Eu vou entrar no meio Dessa treta aqui Porque deixa só esperar O Berger dar um ataque especial dele Mas eu quero matar Na verdade São os Three Guards Porque eu quero ver Se eu consigo ainda Bater um pouco No meu Berger Ah Sério mesmo Que você já morreu Ai Caraca Que coisa Mas Tá Tudo bem Beleza Vamos ver aqui Eu quero ver se eu spawno A coro Eu acho que não tem chance de me acertar Vai Quero mostrar pra vocês A bolha protetora Mas o meu não tá protegendo nada Aí ó Pronto Então essa bolha protetora Como eu tô falando Vocês conseguem ver Que ela vai tirar um pouco De dano Da minha sanidade Tá E esse Essa armadura Vocês viram Eu tomei dois ou três itens Do Three Guard Ele é um ser muito forte Cara Ele realmente é um ser Que tanca bastante Quer dizer É um ser que dá muito dano E você vê que a armadura Que tanca muito Eu perdi Eu perdi Dezoito De vida Eu acho E cara Eu tomei dois ou três itens Disso aqui Que dá muito dano Então realmente Vale a pena fazer Se tem quando você quer Enfrentar os seus bosses Ou criaturas assim Porque é um kit Muito forte Pra você Que tem problemas Com luta Muito bem pessoal Eu queria falar Então com vocês A respeito do Eu queria falar Com vocês Por último Pra fechar esse vídeo A respeito Desse montinho Que a gente tem Que é o Dirt Pile A maioria de vocês Sabem que Se você for Seguindo essas pegadinhas Que são descobertas Você tem uma grande chance De encontrar um Coelephant Mas o Coelephant Não é o único ser Que a gente pode encontrar E eu queria falar A respeito disso Porque é o seguinte Quando você começa O jogo Você tem uma chance De 2,5% De encontrar também O Varg Que é uma espécie De um lobo gigante Um cachorro gigante Mas você também Tem 5% de chance De encontrar um Wilkas Que é aquela ovelhinha Que eu estou louco Pra tentar encontrar E aí se você for Pensar nisso Você vai falar Caraca Mas isso é muito pouco Um tem 5% E o outro Tem somente Um tem 5% E o outro Tem somente 5% Então você tem 7,5% Somente de chance De encontrar alguma coisa Que não seja um Coelephant Mas tem uma coisa Muito interessante Em relação a isso A medida que os dias Vão passando Ou seja A medida que o seu mapa Vai começando a ter Mais dias Você começa a ter A chance De encontrar Tanto o seu Varg Quanto o seu O seu Wilkas Com mais frequência O Varg Ele sai de uma porcentagem De 2,5% Para 16,5% Até o dia 100 Ou seja Vai subindo Vai crescendo Até chegar A essa porcentagem Já o Wilkas Ele sai de 5% De chance De ser encontrado Nos primeiros dias Do seu mapa Até 33% De chance Mais para o final Do seu mapa Se você der sorte Então no final Da sua pegadinha Você vai encontrar Uma criatura Como essa aqui Que parece uma ovelhinha E eu sugiro Que você leve Alguns amigos Para poder te defender Porque quando você Chegar perto dela Ela é extremamente agressiva E ela vai começar A te atacar Dessa forma O porco Ele consegue te livrar Como vocês estão vendo Do catarro E aí Você já consegue Então Atacá-lo Depois Que o porco Te liberta Então o porquinho Ele é uma ótima ajuda Como vocês estão vendo Já que Ele vai fazer Isso daí E vai conseguir Te deixar mais livre Para poder atacar Quando a sua ovelhinha Morre Ela vai dropar Uma série de lance E também De carninha Obviamente Além de que Ela vai dropar Um flame Que é um catarro Certo Se você está Preocupado em relação Ao que fazer com o flame Se você está guardando E tal Cara O flame serve Para absolutamente nada É praticamente Uma brincadeira Uma pegadinha Que a Clay fez Aí com o bichinho Tá Então A única coisa Que você vai poder fazer É comer Para poder ganhar Doze mates De fome Como vocês estão vendo E você vai perder Um pouco de sanidade Ou então Você pode usar ele Como bait Para os porcos Já que os porcos Consideram isso comida E aí você pode Colocar em volta De uma cerquinha E se eu não me engano Acho que o flame Não perde Então ele fica Lá para sempre Apesar de que você tem Outros recursos Mais fáceis De fazer isso É como o Roth Ou o Gosmo de Gloomer E coisas assim Se você pegar O seu Steel Wool Que é justamente Essa lã Você vai poder fazer Tanto esse brush Que é essa escova Que vai te ajudar No processo de domesticação Do bífalo Além de te dar Também um pouco De bífalo Ou você pode fazer Um guacamole Que precisa de uma topeira E também Se eu não me engano Um cactus E chegar perto De um lugar Como esse daqui Que é o Rock Den E aqui no Rock Den Você vai poder fazer O seu pet Ovelhinha E olha que coisinha Mais fofa E bonitinha Então ele funciona Como um pet normal Ele vai reclamar Quando estiver com fome E tudo mais E tal Mas não tem muita vantagem Ele não vai te ajudar A lutar nem nada Ele está aqui Só para ficar bonitinho Dessa forma Para complementar A informação A última coisa Que você pode fazer Com o pelo Também aí Do Bí Do Ilkas É essa Sela de batalha Lembrando que Quando você colocar Essa cela No seu bífalo Ele dá mais dano Pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Das informações E também das novidades Se você estiver Animado Tente caçar O seu Ilkas Então Para poder fazer Esses itens interessantes A batalha dele É mais interessante Do que na verdade Os itens Apesar de que A escova É muito boa Se você pretende Ter um bífalo De estimação Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Grande abraço E a gente se vê Então na próxima